Vânia Mello, uma cantora lírica, Manel Boca, um comunicador social de mil e uma utilidades, foi com os dois que a gente teve um encontro lá no estúdio do Batista para acompanhar os bastidores da gravação da música Piriguete. Nesse bloco vocês vão acompanhar o processo de criação deles no momento em que estavam gravando a música. Vamos assistir. Minha Piriguete me mascou feito um chiclete com um prato de um baleiro Chiclete bloque com um anel Me fez lamber Feito um cachorro viciado Seus lindos pés doces suados Ao descalçar em seu chanel E sobre essa composição que ela está cantando agora, a Piriguete, comenta ela. A Piriguete eu acho que ela é uma forma bem humorada de se expressar a dor de se perder um grande amor. É isso Entendeu? Na verdade, olha só, dá-me um cigarro e dor, né? E o amargor de um campar, né? Campar é amargo, então quer dizer, tão amargo quanto o amargor que ele estava sentindo. Para dançar esse bolero na pista desse cabaré Aí é a descrição daquele cabaré Vou bailar ao recordar que ao fim do dia o seu suor me invadia feito um perfume de Paris Quer dizer, ele amava ela tanto, mais tanto, mais tanto que o suor dela, cara Você está entendendo? O mais fete do que tinha no corpo dela Que o corpo dela expelia para ele, aquilo era o mais nobre dos perfumes de Paris Entendeu? Minha Piriguete me mascou como um chiclete Minha Piriguete Ao mesmo tempo que ele chama ela de... Se fosse... Minha... Sua p*** A p*** Estava na IP que falava Porque ele ainda tem amor por ela Entende? Então, minha Piriguete Com ódio e amor ao mesmo tempo Me mascou Ela mascou Ela triturou Ela p***u ele Deixou ele na lona Feito um chiclete mesmo Tipo assim, mascar e jogar fora Comprado de um baleiro Chiclete Ploque com anel Quer dizer, muita insignificância eu era na boca dela Me fez lamber feito um cachorro viciado, né? Um cachorro mesmo Dependo do meu dono Enfim, aquela coisa toda e tal Seus lindos pés Doces Suados Não tem É igual a virgem dos lábios de mel, né? Pô, às vezes o lábio de saliva mesmo, né? Enfim Então, seus lindos pés doces Eu Manel, quando você ouve uma composição sua cantada por um intérprete Você faz todo esse trabalho de dialogar com o intérprete Explicando qual era o seu pensamento no momento E ao mesmo tempo deixando que a pessoa imprima também a interpretação dela Fala desse processo Eu acho que isso funciona da seguinte forma Tem algumas pessoas que a gente tem um convívio mais, assim, de perto, mais íntimo e tal Como é o caso da Vânia Mello A própria Ana Lígia Não foi, por exemplo, quando o Herman Briggs também gravou uma música Que é minha, do Boca e do Crante Eu não acompanhei esse processo Mas a Vânia me dá essa liberdade De poder estar participando da criação dela também Então, de alguma forma, a gente chega e bate um papo O que que na verdade é? Porque a Vânia A própria definição do tipo de cantora que ela é, como cantora lírica É dramático, né? Tem uma das partes que fala muito nisso Então, quer dizer, eu acho que ela ali, eu tentei passar pra ela o drama da composição em si e tal Mas ela joga a alma dela, a vida nela nisso E eu acho que é uma simbiose muito legal Compor já pensando na voz da Vânia Ou compor pensando na voz da Aninha, Lígia Enfim, eu acho que é muito bom Eu só não gosto de compor pensando na minha voz cantando Eu não curto muito cantar, não Eu acho que elas cantam bem melhor São as minhas meninas Você incorpora uma personagem? Sim Sempre uma personagem Neste caso, eu me sinto contando uma história de alguém Uma história de um homem Mas, ao mesmo tempo, me sentindo essa periguete Quer dizer, é uma interpretação dúbia É um entrelaçar de sentimentos Tanto do lado masculino, quanto do lado feminino É um entrelaçar mesmo deste É como se eu fizesse amor com essa música Literalmente Você acha que as relações hoje em dia estão desse pé? Com tudo Inclusive com a própria música? Masca que nem chiclete e joga fora Tudo muito efêmero Tudo muito rápido Passageiro Descartável Acho 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 sim Acho que porque a casca hoje é muito importante Então a aparência é muito importante Então não se dá tempo de se conhecer ninguém Então é lógico que você vai descartar É uma tendência Mas há as exceções, sim Eu conheço Eu conheço as exceções O Dorte Entrevista volta depois do intervalo Com mais Vânia Mello e Manuel Buca